Obrigado. 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 Testando, testando, testando. Quê? Lá na mão. Então, vira ele e põe pra cima. Testando, testando, testando. ... ... Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou o Lívio Martins, sou da Universidade Federal do Maranhão. Tenho mestrado e doutorado em parasitologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Está funcionando. Na Universidade Federal de Minas Gerais e pós-doutorado no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A minha linha de pesquisa é com bioprospecção e desenvolvimento de produtos naturais ou associados com sintéticos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso e sobre parasitos de animais. Próximo, Ivan, por favor. Quando eu falo de parasitos de animais, a gente vai falar especificamente, que é a nossa linha de pesquisa, de dois principais parasitos da bovinocultura, ovinocultura e caprinocultura. Que é os nematodes gastrointestinais e os carrapatos bovinos. Próximo, Ivan, por favor. Esses dois parasitos são parasitos que causam um grande prejuízo. Os nematodes gastrointestinais na bovinocultura ocasionam um prejuízo de 7 bilhões de dólares por ano. E os carrapatos, 3 bilhões de dólares por ano na bovinocultura brasileira. Então, é um prejuízo aproximado de 10 bilhões de dólares por ano, que somente esses dois parasitos ocasionam na economia do Brasil. Então, é um prejuízo muito grande. Próximo. A gente tem mudado um pouco o perfil da bovinocultura no Brasil. Na década de 90, a gente tinha uma bovinocultura mais localizada no centro do país, centro-oeste, próximo. E essa bovinocultura foi se expandindo, próximo 95, 2000, 2005, 2010 e 2015. E aí vocês podem ver que teve um aumento da bovinocultura e um aumento, principalmente, para a região norte. E isso começa a ter alguns problemas. Primeiro, uma pressão sobre a floresta amazônica. Então, o desmatamento para a implantação de pastos. Próximo. E hoje nós temos no cerrado, próximo, por favor. E na Amazônia, dois terços da população bovina do Brasil. Então, a gente tem 65%, aproximadamente, da população bovina no Brasil, nesses dois biomas. E aí vem o desafio para a produção bovina. A gente pressiona a Amazônia, mas a gente não deve pressionar tanto a Amazônia. Já está muito pressionado. Vocês tiveram palestras sobre isso, que o desmatamento é um problema seríssimo na Amazônia. E aí a gente tem que ter, primeiro, uma sustentabilidade nessa produção. Esse é um desafio muito grande para a produção pecuária. A gente tem que ter uma produção pecuária sustentável. E nós não conhecemos essa produção pecuária. Nos trópicos, nós não conhecemos. E se a gente aumenta a produtividade, se a gente aumenta o tamanho de peso do animal por hectare, se a gente aumenta a quantidade, a produção de animal por hectare, a gente diminui a área desmatada. A gente não necessita desmatar mais área no Brasil. Para a pecuária, não. A gente necessita melhorar a produção pecuária nessas áreas já desmatadas. Manejar melhor os animais para que aumente a produção. E tem alguns modelos que falam que você poderia duplicar a produção pecuária brasileira apenas aumentando a produtividade, aumentando a qualidade da produção. Então, não é preciso mais pressionar a Amazônia. E, como eu falei para vocês no início, os nematórios e carrapatos geram prejuízo muito grande, diminuição do ganho de peso e, por isso, você precisa de mais áreas para produzir a mesma quantidade de animais. Então, atualmente, como que se faz o controle desses parasitos? Através de produtos sintéticos. Então, aí o exemplo da Ivermectina, próximo. E a gente tem, além do produto realizado, a Ivomec, que foi a primeira Ivermectina lançada no mercado, da Merial, da MSD. A gente tem, hoje, mais de 20 tipos diferentes de Ivermectina no mercado. De qualidades, muitas vezes, duvidosas. Só um adendo aí, que a área de produção de novos medicamentos veterinários, principalmente antiparasitários, é a única, ou uma das únicas, que está muito mais avançada na medicina veterinária do que na medicina humana. E, por isso, os antiparasitários que vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo desenvolvidos, principalmente, para a veterinária e, depois, sendo adaptado para o humano. Esse foi um exemplo da Ivermectina, que foi primeiro desenvolvido para controle de parasitos animais e, posteriormente, foi utilizado na África para erradicação, não conserca, vóvulos em humanos. Então, a gente está trabalhando com o desenvolvimento de produtos de parasitos para animais, mas, ele pode se adaptar, posteriormente, e, logicamente, para humanos. Próximo, vóvulos. O grande desafio nessa área de controle de parasitos, principalmente parasitos de nematodes e carrapatos de bovinos, é que, à medida que você aplica um medicamento, um produto, principalmente um produto sintético, você tem uma seleção daqueles indivíduos que são resistentes. A seleção, os indivíduos resistentes já existem por mutações que são inerentes de cada população. Agora, a frequência dos genes de resistência em uma população depende da quantidade de vezes que você aplica aquele medicamento e da forma que você aplica. Uma subdosagem, por exemplo, você pode selecionar mais rápido o gene de resistência do que uma superdosagem. Tem uma certa briga entre duas correntes que falam que uma superdosagem você seleciona mais rápido, agora só que você vai ter menos parasitos inicialmente, mas o que normalmente acontece é uma subdosagem. O produtor aplica uma subdosagem. E, atualmente, a gente tem problemas de resistência, quer dizer, o produtor aplica o medicamento e não tem efeito nenhum sobre aquela população em praticamente todas as fazendas do Brasil. Carrapato, em torno de 90% das fazendas do Brasil, já não tem nenhum tipo de atividade da grande maioria dos compostos químicos sintéticos que são comercializados no mercado. E o problema disso? Primeiro, você aplica um carrapaticida, tem um impacto ambiental, porque esse carrapaticida vai parar em algum lugar, nos córregos, por exemplo. Na cigarrinha, por exemplo, cigarras, abelhas. Mas, recentemente, a gente teve um problema sério com uma caricida na Europa e a contaminação de ovos em frangos na Europa. Então, a gente tem um impacto ambiental e, consequentemente, um impacto também na saúde humana muito forte. E mais, o produtor está aplicando e não tem atividade e ele sente a necessidade de aplicar cada vez mais. Então, o impacto ambiental é cada vez maior. Próximo. Então, como que a gente faz para a gente quebrar essa resistência? Então, se a gente está trabalhando com um proprietário, por exemplo, que aplica constantemente carrapaticidas, primeiro, o custo dele é muito alto, então, o produtor tem prejuízo. O impacto ambiental, ou contaminação leite e carne. A gente teve um outro caso recente dessa ivermectina, que foi detectada num lote que foi exportado para os Estados Unidos e isso parou. Os Estados Unidos barrou a importação de carne brasileira durante o mês. Teve um prejuízo imenso da paraeconomia brasileira, por causa da detecção acima do limite de ivermectina em um lote. Há dados bem exatos, que na verdade foi uma barreira comercial, eles fizeram isso. A metodologia que eles detectaram era uma metodologia que não é normal. Eles detectaram em fígado e isso não é normal, não é natural detectar em fígado. Então, o padrão não é detectar em fígado. Então, na verdade, a dosagem, a quantidade de ivermectina estava abaixo do permitido, mas eles dosaram em fígado justamente para ter uma barreira comercial à carne brasileira. Isso é uma outra história. Mas a gente tem que quebrar essa resistência. A gente tem que fazer alguma coisa que a gente diminua essa resistência. E uma das alternativas, tem várias alternativas, mas uma das alternativas é a utilização de produtos naturais. Primeiro, porque os produtos naturais normalmente têm efeito sinérgico entre as moléculas. Então, quando eu trabalho com óleo ou com extrato, eu não estou trabalhando com um princípio ativo, e sim, normalmente, dois ou três princípios ativos, que são sinérgicos entre eles, que muitas vezes têm vias diferentes. Segundo, vários produtos naturais são menos tóxicos do que os produtos sintéticos. Vamos lembrar que tem produtos naturais altamente tóxicos, mas vários são menos tóxicos do que os produtos sintéticos. Terceiro, que a biodegradabilidade desses produtos é muito maior do que dos produtos sintéticos. Então, eles ficam menos tempo no solo, na água, são mais rapidamente degradados e, por isso, contamina menos o meio ambiente. Então, a nossa linha de pesquisa vem claramente trabalhando com os produtos naturais por esses motivos. Mas, nós temos interferências muito fortes quando a gente fala de produtos naturais. Se eu tenho diferença no solo, eu vou ter diferença na composição química dessa planta. Se eu tenho diferença na adubação, eu tenho diferença na composição química. Se eu tenho irrigação, diferença ou estresse hídrico, eu vou ter diferença na composição desses extratos e na composição desses produtos naturais. Eu sempre brinco, eu sempre brinco que basta você abraçar uma árvore que já muda a composição química. Basta você tocar na árvore ou em alguma planta que você muda a composição química. Lógico que abraçar nem tanto, mas a gente fez um experimento próximo. A gente fez um experimento que foi o seguinte, a gente pegou leucena, uma leguminosa muito comum, a gente plantou os potezinhos, fizemos as mudinhas de leucena e em um grupo a gente pegou uma pinça e apertou algumas folhas. E no outro grupo a gente não apertou. O que a gente viu? Que aquele grupo em que a gente fez a injúria, que a gente pegou, estressou essa planta de alguma forma, ela produziu mais proteínas, ela teve uma maior atividade de psidase e teve também, em alguns momentos, maior atividade proteolítica. e teve uma eficiência de 56%, então, matou 56% mais do que aquela que não foi injuriada. Então, só para dar o exemplo, que realmente, você tocando numa planta muda a composição, neste caso aí proteica, que é menos sensível até do que os metabólicos secundários, mas muda a composição e aí aumenta a atividade ou diminui dependendo da sua planta. Neste caso, aumentou. Eu sempre falo também aí, para vocês que gostam de sertanejo, existem diferenças claras entre as duplas sertanejas. Existem diferenças, mas todas elas são duplas sertanejas. Existem diferenças claras entre os homo sapiens, entre a gente. Então, a composição química de cada um aqui é diferente. Como a qualidade das duplas sertanejas é diferente, mas todas elas são duplas sertanejas. As plantas podem ser da mesma espécie, mas elas também têm diferenças entre elas. Então, para isso, há uma série de experimentos que eu vou mostrar para vocês. A gente pegou genótipos diferentes, plantas de origem diferentes, que têm uma composição genética diferente, da mesma espécie, mas com um padrão genético diferente, e cultivamos na mesma área, no mesmo solo, o mesmo sistema de irrigação, o mesmo clima, as folhas foram coletadas no mesmo horário, para a gente evitar toda essa diferença que eu mostrei para vocês, de solo, irrigação. Antes de começar a falar isso, só falar para vocês que existe uma diferença entre óleo essencial e óleo fixo. Certo? Isso é básico para alguns, mas para outros que não têm um trabalho, não trabalham com isso constantemente, então fica parecendo que óleo, quando eu falo óleo, é tudo a mesma coisa. Não. São coisas completamente diferentes. Primeiro, o óleo essencial são moléculas, normalmente, moléculas menores, moléculas pequenas, e o óleo fixo, moléculas maiores. O óleo essencial é produzido pela planta para controle, principalmente, de insetos, controle de fungos, bactérias, é uma resposta mais rápida. Já, o óleo fixo é uma reserva energética da planta. Então, você vai ter muito óleo, que a gente chama óleo, o óleo fixo, em materiais de sementes, que tem reserva energética para essa planta. Próximo. O nosso primeiro trabalho aqui que eu vou mostrar para vocês é de uma planta conhecida como libea alba. É um dos alecrins que existe e tem como composto majoritário carvona, limoneno, citral. Lipea alba é uma espécie de planta que tem vários quinotipos diferentes. Então, o que é isso? É uma mesma espécie, mas que, dependendo do genótipo da planta, ela, ou, então, até dois tipos de genótipos diferentes, mas ela produz mais um composto do que o outro. Próximo. Nesse caso aqui, nesse experimento, a gente pegou quatro origens diferentes de Fortaleza, da Bahia, do Ceará, da Bahia, do Distrito Federal, dois quimiotipos carvona, quer dizer, dois desses genótipos produzem como composto majoritário carvona e dois genótipos produzem como composto majoritário o citral. Então, aqui a gente logicamente identificou isso, né? Então, o carbono LA1357 tem a maior parte, né? Entre 53 a 63 por cento do óleo essencial desses genótipos é carvona. Próximo. Já o LA10 e o LA44 tem como composto majoritário o citral que eu falei para vocês, que na verdade é o neral e o geranial. Certo? Então, quando a gente chama citral é o neral e o geranial. Então, você vê lá que tem 64% e o outro 80, 90%, ou, desculpa, é 79% e 75% no LA10 e no LA44 respectivamente. Próximo. A gente fez o acompanhamento com o teste carrapaticida. Então, a gente testou sobre larvas e sobre fêmeas engurgitadas. Sobre larvas, a gente mostrou claramente que os quimiotipos citral têm uma maior atividade, quer dizer, uma CL50 menor, uma menor concentração para matar 50% da população do que os quimiotipos genótipos dos quimiotipos carvona. Próximo. A gente testou também os compostos majoritários isolados e o citral foi o mais ativo, mas não teve diferença estatística com R e com S carvona. Próximo. Já para fêmea engurgitada, os quimiotipos citral foram mais efetivos, entretanto, teve uma eficiência muito mais baixa do que sobre larvas. E essa diferença, dependendo do genótipo, não houve entre os quimiotipos carvona e o quimiotipo citral. Já o citral foi mais efetivo do que qualquer um ou outro composto isolado ou óleo essencial. Quer dizer, o citral tem uma atividade sobre carrapatos. Próximo. Agora a gente pegou, e será que esses quimiotipos carvona, será que eles não têm nenhuma atividade antiparasitária? A gente pegou e fez um teste de repelência que é importante para a gente, já que se eu repilo, se eu tenho uma repelência ativa contra a larva de carrapato, a larva não sobe no animal e não vai infestar o animal. Então, acaba tendo atividade também sobre a infestação. Próximo. A gente fez um teste, um teste de bastão. Os carrapatos, eles têm geotropismo negativo, então, quando a gente coloca em algum ponto e eles tendem a subir a qualquer coisa, ou no capim, ou então no bastão, ou então, em alguns casos, como hipcéfalo sanguíneo, que é o carrapato do cão na parede, então, eles tendem, teoricamente, a subir sempre. A gente colocou na base do bastão as larvas e impregnou um papel filtro na ponta do bastão. Então, aquelas larvas que subiam até a área impregnada é porque aquele composto que a gente impregnou não estava mais funcionando, não estava tendo repelência. Já aqueles que subiam até a área não impregnada, mas não passavam para a área impregnada, então, a gente classificava eles como aquele composto estava repelindo aquelas larvas. A gente testou aqueles dois genótipos de rimeotipo carvona e aqui a gente começou a esmiuçar um pouco mais ele. Qual o segundo composto com maior percentual nesses óleos? O primeiro era carvona com 62, 52 e o segundo era limoneno, 26% nos dois olhos. Próximo. Quando a gente fez a repelência, tá? Próximo. A gente viu primeiro que existe uma diferença entre os olhos, mesmo do quimiotipo carvona, existe uma diferença entre eles. Eles têm valores aproximados de carvona, percentuais aproximados de carvona, mas existe uma diferença de repelência entre estes olhos. Então, a gente vê claramente que o LA-13 teve uma repelência menor do que o LA-57. Próximo, por favor. Outras espécies de lípia já são descritas com atividade carrapaticida. Não apenas lípia-alba, mas outras espécies de lípia. Então, tem vários trabalhos de lípia-cidoides, por exemplo, com atividade sobre diversas espécies de carrapato. Próximo. Entretanto, a gente não sabe o que em lípia-cidoides tem atividade. A gente mostrou naquele trabalho de lípia-alba de repelência que os genótipos, os olhos essenciais de genótipos com concentrações semelhantes de carvona têm atividades diferentes. O que é que está diferindo aí? Certo? A gente pegou vários genótipos de lípia-cidoides. Próximo. Lípia-cidoides do Ceará e de Sergipe. Próximo, por favor. A gente fez a concentração, a identificação dos compostos. Mais um, por favor. Lípia-cidoides ele tem normalmente maior concentração de timol e alguns genótipos são do quimiotipo carvacol. A gente vai falar de uma outra planta mais à frente, Lípia-gracilis, que é o contrário. Normalmente o quimiotipo dela é carvacol, mas existem quimiotipos timol. Certo? Próximo. A gente fez os testes tanto de larva e fêmea agurgitada. Próximo, por favor. A gente viu que carvacol é um carrapaticida muito potente e LS 006 com a menor concentração letal. Próximo. Isso para larva. Para fêmea agurgitada, carvacol ainda é um bom carrapaticida, mais algum óleo, um óleo, o LSI 102, foi mais ativo do que o carvacol. Quer dizer, o blend, a mistura desses compostos é mais ativo do que o composto majoritário. Próximo. O que a gente tentou foi fazer, existe alguma correlação entre atividade química ou atividade carrapaticida e análise química? Então a gente pegou como controle o timol e o carvacol, o carvacol foi o mais ativo em todos os casos, mas quando a gente pega o 102 que foi mais ativo em larva, ele tem uma proximidade química maior do que o timol do que o carvacol. Quer dizer, a gente não conseguiu saber ainda o que que é ali que está fazendo. O timol e o carvacol tem atividade sobre carrapatos, mas tem outras coisas, outros compostos que estão também ali fazendo, tendo efeito cinérgico. Que compostos são esses? Não sabemos até agora. Próximo, temos algumas suspeitas, mas não sabemos. A outra planta que nós trabalhamos dentro do complexo lípia, foi a lípia gracilis. Foi o que eu falei para vocês. Essa lípia, ela tende a ter quimiotipos carvacol, então carvacol como o composto majoritário, mas alguns genótipos são do quimiotipo timol. Só uma informação importante, esses dois compostos são isômeros, então só muda uma posição. Próximo, a posição da hidroxila. Então, a gente pegou quatro genótipos também, três do mesmo local de Tomato Geru e um do Rio Real Bahia. Próximo. aqui a gente tem LA-106 como timol, quimiotipo timol, e 108, 109, 201 quimiotipo carvacol. Então, a gente pegou um quimiotipo carvacol para lípia sidoides e um quimiotipo timol para lípia gracilis. Isso teve até uma certa dúvida nossa, será que a gente não mudou, será que não teve um erro de identificação e pegaram lípia sidoides e identificaram como lípia gracilis e lípia gracilis como sidoides. Será que não houve uma mudança? A gente refez essa carta, mandou novamente para a identificação, mandando para dois botânicos diferentes, depois fizemos geneticamente a diferença entre elas e comprovamos geneticamente que esses genótipos são mais próximos realmente, são espécies de lípia gracilis e produzem sim timol. E aquele genótipo de lípia sidoides é realmente um genótipo e é realmente lípia sidoides e produz mais carvacol. Próximo. Quando a gente vê atividade carrapaticida de lípia gracilis, a gente vê que o carvacol mais uma vez teve uma maior atividade e a gente vê uma diferença aqui de pelo menos três vezes entre lípia gracilis 201 e 108 para larvas e essa diferença também ocorre não nessa magnitude mas em fêmea engurgitada de seis para nove vezes ou de seis miligramas por ml para nove miligramas por ml então aí um terço na verdade 50% a mais. Próximo. Então a gente mostrou que o carvacol é ativo a gente não sabe o que que realmente está acontecendo ali mas aí surgiu uma dúvida será que só o carvacol ele não poderia ser um carrapaticida será que ele não poderia ser um carrapaticida comercial agora só que esses terpenos tem um problema muito sério eles são voláteis eles rapidamente volatilizam e aí você perde muito rápido essa eficiência a gente tinha que proteger essa molécula a gente tinha que fazer alguma formulação em que você protegesse essa molécula e aí você evitasse que ela volatizasse rápido o que que a gente fez? A gente encapsulou essa o carvacol em saccharomyces cerevigen em parede celular de saccharomyces né então a gente pegou a levedura a parede celular de levedura né e tentou encapsular tentou colocar esse carvacol dentro dessa parede celular pra que? pra que ele tenha uma uma volatilização mais lenta e uma atividade durante um longo período tá esse era o nosso objetivo principal logicamente que a gente fez esse processo e a gente tinha que confirmar então a gente confirmou né por espectroscopia transformada de Fourier próximo mostrando claramente que houve uma é uma 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 ligação entre o carvacol e a parede celular aqui a gente vê em A só a parede celular em B a parede celular mais o carvacol e em C o carvacol tá então a gente vê que houve essa ligação certo próximo então sim a gente sabe que houve tá mas será que a gente consegue enxergar isso a gente pegou e fez uma microscopia eletrônica de varredura e viu que o tamanho das leveduras também aumentou tá então a gente mediu 60 dessas leveduras e aqui em B a gente vê o diâmetro dessas leveduras sem o carvacol e quando a gente coloca o carvacol a gente vê que o diâmetro aumentou isso quer dizer o que? que o carvacol está ali aumentou o diâmetro dessa dessa levedura então opa peraí então provavelmente a grande maioria está interno e aí vai proteger esse meu carvacol próximo aí a gente fez atividade carrapaticida isso sobre larvas para nossa surpresa o encapsulado de carvacol teve uma menor CL50 do que o carvacol sem estar encapsulado quer dizer o carvacol encapsulado foi mais ativo do que o carvacol sem estar encapsulado opa beleza então quer dizer que ele foi mais ativo isso foi uma surpresa para a gente porque o que a gente esperava é que a eficiência fosse igual mas durante um tempo maior e aí a gente num segundo experimento a gente tentou fazer justamente isso a gente pegou colocou num tubo e ficou aberto esse tubo para volatilizar e foi fazendo de 5 em 5 horas atividade carvacicida o carvacol sem estar encapsulado em 10 horas ele já diminui consideravelmente a atividade e o carvacol encapsulado ele vai até 50 horas até 60 horas com uma atividade relativamente alta acima de 60% era isso que a gente esperava e não o carvacol ser mais ativo no encapsulado logicamente que o encapsulamento facilitou a penetração do carvacol no garrapato o que foi uma surpresa para a gente mas a gente tem algumas dúvidas ainda a maioria das cepas que a gente faz que a gente testou na verdade todos até aqui que eu mostrei para vocês foram cepas resistentes aos compostos sintéticos e a gente sabe que as cepas resistentes tem alterações genéticas alterações bioquímicas alterações fisiológicas que são alterações para resistência a gente ficou em dúvida o seguinte será que esses óleos essenciais eles têm diferenças de atividade em determinada cepa será que a resistência a um composto químico sintético não interfere na atividade sobre o carvacrol sobre o óleo essencial se a gente vai lançar no mercado um carvacicida a gente tem que esperar que ele seja ativo tanto em cepa susceptível que é raro mas pode ter a todos os compostos sintéticos mas também em cepas resistentes aos compostos sintéticos então a gente pegou os dois óleos essenciais com maior atividade carrapaticida de liper gracilis tá próximo logicamente que só volta por favor esses olhos um óleo era quimiotipo timol e o outro óleo quimiotipo carvacrol tá próximo o que que a gente fez a gente testou sobre cepas carrapatos sensíveis a todos os compostos sintéticos e carrapatos resistentes aos órgãos fosforados que é um composto ainda utilizado no Brasil e a gente viu que carrapatos susceptíveis próximo por favor carrapatos resistentes ao órgão fosforado tem uma CL50 menor do que carrapato susceptível isso para libidacilis 106 e 201 então o óleo essencial é mais ativo naqueles carrapatos que são resistentes do que naqueles carrapatos que são sensíveis a outros compostos o que que foi isso isso foi única e exclusivamente que a seleção para resistência ela também causa prejuízo é uma evolução dos carrapatos se a gente pode falar assim mas ela também tem prejuízos genéticos e facilita a atividade de alguns compostos como nesse caso é dos óleos essenciais tá próximo vocês prestem atenção que liperacilis 106 e 201 tem timol e carvacol um timol e outro carvacol como composto majoritário né quando a gente testa somente o timol não tem diferença entre a cepa susceptível e resistente mas quando a gente testa carvacol a gente vê aí três vezes mais ativos naquela cepa resistente do que naquela cepa susceptível então é o carvacol que está atuando muito mais na atividade em cepas resistentes do que em cepas susceptíveis mas como eu falei para vocês a gente também tem diferenças de qualquer coisa né tocar na planta né irrigação período de coleta então a gente tem diferenças de atividade então a gente pegou ósimo tractissimo né e fizemos uma análise sazonal da atividade carvacido ósimo esse tipo de ósimo era quimiotipo timol o que a gente já vinha trabalhando com com lipeacidoides né e lipeagracílios algum quimiotipo próximo a gente pegou fevereiro abril julho setembro dezembro aqui em são luís então plantamos no orto e ficamos acompanhando e aí fizemos óleo essencial dessa dessa mesma planta mesmo genótipo plantada no orto em fevereiro abril em julho setembro e dezembro e a gente viu que houve uma modificação química durante o ano a gente pega o timol ele vai desde 33.4 em julho a 47.9 em fevereiro então você pega aí tercimeno vai de 4.3 em fevereiro a 17% em julho e você pega gamaterpineno você varia menos do que os outros mas varia de 26 em dezembro a 36% em fevereiro então há uma variação clara do percentual dos compostos durante o ano essa variação ocorre também na atividade carrapaxida então a gente fez todos os óleos e logicamente dos seus compostos majoritários atividade carrapaxida e vimos que o óleo em dezembro tem uma atividade muito maior uma menor cl50 do que o óleo por exemplo de julho ou fevereiro que é 2.25 ou 2.69 entretanto tanto timol gamaterpineno e persimeno tiveram uma atividade menor uma cl50 maior do que o óleo essencial de dezembro quer dizer aquela composição ali do óleo de dezembro fez com que este óleo em dezembro teve uma atividade maior do que até mesmo do que seus compostos majoritários isso claramente a gente vê nesse gráfico onde a linha tracejada é a cl50 e em dezembro você vê uma menor cl50 do óleo essencial isso coincide com o início do período chuvoso essa linha sólida a precipitação ampliométrica aqui em São Luís nesse período e a gente vê que o início em dezembro começam as chuvas em novembro um pouquinho mas em dezembro começa a chuva e a gente tem uma redução da cl50 então isso é muito importante para a gente ter uma padronização do óleo essencial e a gente saber dessa flutuação da atividade durante o ano próximo a gente falou de vários óleos essenciais e vários terpenos mas como é que é atividade carrapaticida como que é o mecanismo de ação desses terpenos sobre carrapatos então é uma caixa preta a gente não sabe nada ainda mas uma das possibilidades seria principalmente pelaquela se é mais ativo em cepas que são resistentes ao organofosforado e o organofosforado tem uma atividade em acetilcolonesterase então a gente será que não tem alguma ação sobre receptores de acetilcolonesterase o que a gente fez foi uma análise computacional da interação dos terpenos com o receptor de acetilcolonesterase sobre carrapatos então a gente pegou aqueles terpenos acima de 5% em todas as análises que a gente tinha feito até o momento dos óleos essenciais selecionou esses terpenos próximo utilizamos como como padrão o comafos que está na última linha à direita que é um organofosforado que a gente sabe que tem uma ligação efetiva com receptores de acetilcolonesterase então a gente fez o cálculo molecular próximo modelamos então fizemos uma modelagem por homologia e aí começou um problema sério normalmente em insetos e mamíferos existe um receptor de acetilcolonesterase em carrapatos isso durante o desenvolvimento do carrapato isso triplicou isso em ixodídeos em carrapatos duros como for isso triplicou atualmente nesse ano final de 2017 na verdade lançaram um artigo falando que na verdade não triplicou na verdade tem oito tipos diferentes de receptores de acetilcolonesterase em ixodídeos o que virou uma loucura o trabalho que o meu aluno teria de um um receptor virou três e agora vai ter que virar oito e a gente fez a docagem e a dinâmica molecular então em sílico desses terpenos próximo e o grande problema é que carvona que tem uma atividade carrapaticida baixíssima ela foi um dos melhores entre as melhores ligações que a gente teve aqui entre os receptores quer dizer a ligação aqui em sílico não tem correlação com a atividade que nós estamos encontrando tá então um terpeno que nos chama atenção é o gama muruleno mas o gama muruleno a gente teria que pegar um óleo essencial rico em gama muruleno isolar esse gama muruleno e testar sobre garrapato não tem comercializado o gama muruleno então o gama muruleno e elemol foram os terpenos que que a gente testou com maior possibilidade de ativação dessa via já carvacol e timol que tem uma alta atividade ou meral e geranial ficaram abaixo na tabela aqui isso quer dizer que teve uma menor ligação com o receptor mas a gente tentando montar o quebra cabeça e conhecer um pouco mais e principalmente naquela dúvida o composto majoritário sozinho ele tem uma menor atividade do que o óleo essencial do que o blend a gente tentou juntar óleos essenciais juntar terpenos desculpa então a gente fez uma análise multivariada tentando correlacionar a mortalidade que vocês veem aqui quase no centro com alguns terpenos então a gente pegou e viu fez uma correlação entre todos os óleos que a gente tinha testado na verdade os óleos de lipicidose e lipicracis nesse momento aqui e fez uma correlação de mortalidade se ele tinha por exemplo um óleo tinha 40% de mortalidade um óleo tinha 40% de carvacol então ele tinha 40% da mortalidade relacionado a esse óleo como um todo e a gente foi fazendo uma correlação entre o composto e a mortalidade e a gente selecionou alguns terpenos primeiro pela estar mais próximo na pca com mortalidade e também custo então aqueles terpenos que estavam mais próximo de mortalidade mas eram muito caros nós não deixamos de lado aqueles que tinham menor custo e estavam próximos a gente incluiu no estudo e pegamos o carvacol que é um terpeno relativamente barato próximo a gente fez uma uma ligação na verdade uma associação do terpeno com o carvacol o terpeno selecionado pelo pca com o carvacol então a gente pegou 0.58mg por ml o carvacol sozinho dá 2,5% de mortalidade alfamuleno alfapneno miceno e persimeno em todas as concentrações deu 0% de mortalidade quando a gente associa carvacol e alfamuleno a 0,58mg por ml de 2,5 ele passa para 100% de mortalidade alfapneno 100% de mortalidade miceno 100% de mortalidade persimeno 100% de mortalidade a gente vê que quando a gente associa esses dois compostos ele tem um efeito sinérgico muito forte então opa pera aí o carvacol é bom agora se eu associar carvacol com outro terpeno se torna melhor se torna mais barato mais efetivo contamina menos o ambiente eu preciso de menos planta para produzir isso então opa tem uma luz no fim do túnel aí próximo agora quando a gente pega concentrações diferentes existe também um antagonismo por exemplo quando a gente pega 5mg do terpeno e 0.58 do carvacol aquela atividade de 0.58 com 0.58 que foi 100% quando eu coloco muito terpeno fica só 35 13 13 16 então essa atividade esse efeito sinérgico é dependente da proporção entre os terpenos se eu coloco muito terpeno ele meio que como se inativasse o carvacol então isso eu tenho que tomar muito cuidado a proporção entre os terpenos é muito importante a gente fez um outro trabalho também com óleo essencial de citros os citros são os óleos essenciais mais baratos então laranja doce principalmente laranja já que o Brasil é um grande produtor de citros então como subproduto da indústria de sucos a gente tem a produção de óleo essencial de laranja mas a gente também testou laranja amarga lima mexicana lima brasileira limão sessano ao todo esses esses óleos essenciais tem 46 terpenos sendo que o principal é limoneno é um terpeno que a gente já havia testado anteriormente e é um monoterpeno que já está lá está no mercado já você encontra com óleo essencial um inseticida já rico em limoneno às vezes só para dar o odor cítrico e o marketing que está ativo mas a gente sabe que tem atividade também inseticida beleza a gente pegou os óleos essenciais desses compostos e esses dessas espécies né e essas espécies tem diferenças diferentes concentrações de limoneno entre 53% a 96% então laranja amarga é quase 100% de limoneno mas quando a gente foi ver a CL50 a concentração letal a gente tem uma diferença de 25 mililigramos por ml para 47% né é inversamente proporcional quanto maior a concentração de limoneno menor é a atividade carrapaticida isso quer dizer não é o limoneno que está atuando o que está atuando é o blend é a mistura tem alguma coisa ali que está atuando aqui nessa nessa atividade isso é relativamente ruim para a gente já que os óleos essenciais mais baratos são laranja doce e laranja amarga e são os que tem maior concentração de limoneno e são os que tem menor atividade tá então algumas vezes a gente surpreende que o o blend a mistura é muito mais ativo do que aquele composto majoritário só para falar a gente vai falar rapidamente de extrato sobre carrapatos né mas como como estou falando para a região norte toda né e a gente tem um trabalho de acmela oriácea né a quem não sabe é o jambu então é muito é uma das hortaliças mais cultivadas na na Amazônia tá próximo então a gente fez vários extratos né é desculpa aí é outra outra espécie aqui tá aqui é piper tuberculatum também que é utilizado também que é a pimenta de macaco que é muito comum na região norte tá é a gente fez vários extratos diferentes de piper aqui e aí a gente viu que dependendo do extrato logicamente que extrai compostos diferentes e tem atividades diferentes né então a gente vê aqui de 18% a 140 de 18mg por ml para 140 próximo aqui sim é que é a tabela do jambu tá que a gente vê que sobre larvas tem uma CL50 de 0.8mg por ml é uma atividade muito alta é uma atividade considerada né uma planta principalmente uma espécie que é muito produzida e que tem possibilidade aí né para para o mercado entretanto em fêmea engurgitada essa CL50 sobe muito para 79mg por ml tá então é claramente ela tem um poder larvicida sobre larvas de carrapato mas não sobre adultos né então é o nosso grupo a gente pensa que ela sozinha não seria um um potencial para o mercado né um potencial carrapaticida para o mercado mas sim ela associada com outro composto que tenha também que tenha uma atividade sobre fêmea engurgitada próximo o nosso grupo a gente também trabalha com nematodes como eu falei para vocês nematodes de bovinos mas mais especificamente como modelo nematodes de caprinos a gente sabe que principalmente os caprinos eles fazem o que nós chamamos de self-medication né eles mesmos se auto-medicam eles vão para a pastagem e dependendo da diversidade das plantas lá eles comem mais plantas que são ativas contra determinada doença do que outras isso é um comportamento que primeiro foi detectado em grandes primatas na África claramente ele selecionava a planta de acordo com o parasito que ele tinha ou de acordo com a doença que ele tinha e depois foi verificado isso em outros animais também entre eles ovinos e caprinos e atualmente a gente tem suspeita que isso ocorre também em bovinos tá próximo principalmente os caprinos que eles eles se alimentam de arbustos então eles fazem peripécias realmente para se alimentar de arbustos diferentemente do ovino e do bovino que se alimenta mais de forragem de gaminhas né então forragens rasteiras então a gente fez uma seleção pela etno-veterinária e pelo comportamento animal a gente foi a uma determinada área de cerrado aqui no no Maranhão e a gente foi numa comunidade tradicional vimos as plantas que eles utilizavam e depois acompanhamos os animais em pasto e vimos as plantas que os animais se alimentavam a pasto e cruzamos essas duas listagens e daí que selecionamos três plantas diferentes tá e fizemos dentro desses três plantas diferentes a gente fez as partes que os animais se alimentavam ou as partes que eram utilizadas na etno-veterinária pela população tradicional o tratamento dos animais e fizemos dois extratos de acetônico um extrato acetônico e um outro extrato etanólico de cada parte dessa próximo a gente a gente viu que parque a plaquicefala a fava de bolota conhecida aqui no areão tem uma atividade muito boa sobre o desenvolvimento da lava LDA e sobre o desembaixamento o desembaixamento é a parte do ciclo em que o nematódio perde a cutícula e ele necessita de perder essa cutícula para infectar o animal se ele não perde essa cutícula ele perde a capacidade de infectar o animal então uma planta que é ativa ou então um composto que é ativo contra o desembaixamento ele impede a infecção ele não é ele não mata o nematódio mas ele impede a infecção próximo próximo mesmo isso a gente viu também já que tem vários artigos científicos falando que taninos condensados é é um grupo imenso tá e com foco muito importante e com atividade muito importante como anti-almítico como anti-almítico ou prevenindo infecção principalmente porque o tanino condensado ele pode ser nutracêutico que eu vou explicar para vocês principalmente daqui a pouco sobre o tanino condensado como que ele é nutracêutico nesse teste aqui a gente colocou os extratos mais ativos com o PVPP o PVPP ele pega e bloqueia a ação de compostos fenólicos entre eles taninos condensados o que a gente queria saber era será que é tanino condensado nessas plantas que tem atividade que nós selecionamos próximo aí a gente viu que é na parca plaquicefala se a gente tem o acetônico 45% quando a gente coloca PVPP vai para 90% de larva quer dizer vai para 90% de larva aqui é ovo 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 então a gente viu que sim era tanino condensado nessas plantas que tinham a atividade e aí os taninos condensados como eu falei para vocês eles aliam tanto a parte nutricional como o farmacêutico quanto a ação de diminuir a atividade anti-almítica atividade nematicida desculpa atividade de nematórios a quantidade de nematórios quanto também uma parte nutricional mas ele durante muitos anos foi considerado um produto um composto antinutricional primeiro porque ele é adesfingente então o animal quando a gente coloca muito tanino condensado na ração ele dificulta a alimentação dificulta o consumo ele é o limitador de consumo dos animais sempre lembro banana verde alto teor de tanino condensado todo mundo já provou uma banana verde então fica aquela trava aqui a gente chama muito de trava então aquilo ali é tanino condensado você não consegue comer muito entretanto para ser nutracêutico para que eu possa consumir ele e que ele seja tanto nutricionalmente positivo quanto farmacêuticamente positivo quanto bioativo só depende da dose consumida se eu aumentar muito a dose ele torna antinutricional se eu tiver uma dose mediana ou baixa ele se torna uma dose nutracêutica e isso vai variar de acordo com a espécie animal por exemplo ovinos eles tem uma tolerância muito menor a tanino condensado do que caprinos isto porque na evolução os caprinos comendo mais arbustos que tem maior concentração de tanino condensado eles foram começaram a produzir uma saliva que bloqueia a atividade destes tanino condensado então na evolução ele foi formulando proteínas que pudessem na verdade expressando proteínas que pudessem inativar e ele pudesse se alimentar mais dessas plantas com tanino condensado isso diferentemente dos ovinos então aqui a gente tem na verdade uma traumatografia mostrando a diferença da saliva entre ovelhas e cabras próximo e os caprinos eles tem uma maior quantidade de saliva rica em prolina que tem uma ligação mais forte aos taninos condensados próximo e os taninos condensados eles são muito importantes porque forma proteína bypass então os ruminantes eles pegam a proteína cai no rumen e essa proteína muitas das vezes é desperdiçada no rumen então como se liga o tanino condensado se liga a proteína ele passa pelo rumen e acaba sendo desfazendo essa ligação no abomaso e no intestino delgado aumentando assim o fluxo de proteína aumentando a absorção de aminoácidos e logicamente melhorando a resposta imune a gente sabe sempre sobre da proteína bypass do tanino e melhora a resposta imune mas o que que melhora nessa resposta imune então o que que ativa essa resposta imune quando eu coloco uma alta concentração de tanino então a gente fez um experimento aí utilizando como fonte de tanino a cássia manjo e a gente viu o perfil imunofenotípico de caprinos alimentados com alta concentração de tanino condensado a gente fez um experimento uma coleta de sangue antes da infecção fizemos a infecção fizemos uma coleta de sangue depois da infecção e depois de 30 dias a gente fez o abate dos animais coleta de sangue que era justamente para a gente saber a quantidade de de vermes de nematodes adultos nesses animais a gente fez um grupo que recebeu na alimentação uma alta concentração uma ração com alta concentração de tanino condensado de acássia manjo e outro grupo que recebeu uma ração com o mesmo teor de proteína e energia mas sem tanino condensado próximo próximo também mais um a gente teve um terceiro grupo que foi de acássia mas PEG o polietileno glicol ele também se liga aos taninos condensados e aí também a gente é o nosso controle um controle como se fosse um controle positivo sobre a quantidade de ovos por gramas de fezes a gente conclui que não teve nenhuma relação entre a alimentação com com acássia com PEG ou sem PEG e o controle não teve nenhuma diferença próximo sobre a quantidade de hemoncos contortos que é um dos principais nematórios que existe que é um nematório hematófago de abomaso que causa uma anemia muito grave em ovinos e caprinos a gente não viu uma diferença clara entre os grupos tratados e controle mas quando a gente pega já sobre o tricosteiro com o lupiformes que é um nematório de intestino principalmente intestino delgado alguns são encontrados também no abomaso mas principalmente intestino delgado a gente observou que principalmente o grupo de acássia teve uma menor concentração uma menor quantidade de tricosteiros colombiformes do que o grupo de que não recebeu acássia ou que recebeu acássia mais pega próximo então quando a gente viu aqui a eficácia sobre hemoncos muito baixa mas a eficácia de acássia foi 96% sobre tricosteiros colombiformes tricosteiros é o segundo principal nematório de ovinos e caprinos causa uma diarreia muito grave nesses animais e pode ocasionar morte devido a essa diarreia a gente fez também a emilofenotipagem que foi esse o principal e a gente viu que os taninos ou na verdade alimentação com acássia tanto com PEG ou sem PEG ele induz inespecificamente a resposta imune não tem uma resposta nem TH1 nem TH2 não tem nenhum tipo de padrão de resposta mas ele aumenta por exemplo a quantidade de IL4 produzida por CD4 ele aumenta não estatisticamente IL10 produzida por CD4 mas ele aumenta interferon gamma e IL4 produzida por CD8 tá então ele aumenta tanto naqueles que receberam PEG e acássia e naqueles que receberam acássia isso nos mostra o que? que não é o tanino condensado que está ali e sim outros compostos daquele daquela planta tá próximo então a gente viu claramente que ocorre uma redução de tricostões nos colombiformes principalmente quando você tem um aumento de IL4 interferon gamma e IL4 próximo esse efeito sobre o desembaiamento sobre a infecção é muito importante possivelmente esse estudo essa IL4 interferiu nesse desembaixamento em adultos em nematodes adultos a gente tem a complexação de proteínas produzida pela saliva na verdade pela excreção dos nematodes e aí fica o aparado pulcal nessa figura B aqui o aparado pulcal cheio de tanino condensado e o nematode acaba não se alimentando próximo ele não se alimentando logicamente ele diminui a quantidade de ovos que a fêmea no caso vai vai colocar e com isso diminui a infestação nas pastagens próximo e aí com esse princípio a gente usou uma uma planta né a balrinha pulquela que a gente conhece aqui no Maranhão como pata de vaca né mas depois a gente soube que a balrinha pulquela na verdade é conhecida como pata de bode porque a pata de vaca né é uma outra balrinha que tem em grande parte do nordeste e a gente objetivou diminuir a contaminação na pastagem próximo então a gente foi alimentando os animais com alta concentração de baurrinha pulquela e os animais ficaram em pastos diferentes aqueles que se alimentavam com baurrinha pulquela e aqueles que não se alimentavam com baurrinha pulquela próximo né a gente logicamente que dosou a fez a composição química da desse dessa baurrinha pulquela né ela tem em torno de 20% de fenógenos totais 15% de de tanino total e 13% de tanino condensado tá e aí logicamente que vimos também da pastagem e do feno que foi utilizado nesse experimento próximo a gente viu que o ganho de peso dos animais foi semelhante então aquele efeito nutricional não foi observado próximo no na quantidade de ovos isso não foi observado foi uma pequena queda na verdade do grupo controle mas quantidade de ovos nas fezes não teve diferença mas quando a gente vê a eclodibilidade desses ovos você vê que tem uma redução muito grande naqueles ovos dinematórios oriundo de animais que estavam se alimentando de baurrinha pulquela isso quer dizer que mesmo tendo uma diminuição na quantidade de ovos esses ovos por causa da inibição da alimentação das fêmeas adultas no animal estavam impedindo a eclodibilidade próximo então que nematódio que era? hemoncos e também tricostongelos próximo o que a gente fez também foi dosar essas lavas na pastagem então quando a gente vê na pastagem do grupo controle a gente tem um aumento claro na pastagem do grupo controle e a gente tem quase zerado aqui em todo experimento na pastagem do grupo tratado quer dizer tinha ovos mas esses ovos não eclodiam e por isso a gente não encontrava se a gente não encontrava na pastagem será que os animais que a gente colocassem lá se a gente colocasse lá será que tinha atividade também será que iriam se infectar? a gente colocou alguns animais próximo e aí os animais tiveram zero de hemoncos e tiveram alguns de tricostongelos com lupus formos então a gente vê claramente que tem desculpa teve uma eficiência zero em hemoncos e uma eficiência alta em tricostongelos então a gente vê claramente que tem uma atividade e uma uma atividade anti-infestação da pastagem e aí anti-infecção dos animais nessa pastagem próximo a gente viu também durante longo tempo será que esse tanino condensado ele diminui a eficiência de acordo com que a gente coloque os animais e alimente os animais durante mais tempo próximo aí a gente usou a cássia a cássia negra a cássia manjo e a gente viu claramente que durante um período seco durante 120 dias recebendo semanalmente por via oral a cássia negra o OPG desses animais reduziu tá próximo e foi aumentando claramente foi aumentando claramente no período no início do período chuvoso tá aumentando a infecção dos animais a gente viu que tem uma não existe uma diferença estatística entre o grupo controle ou tratado no abate no final do período chuvoso tá mas mas apenas um dos animais do tiveram 51% dos remontos contornos quer dizer é um animal tava puxando esse puxou a média lá pra cima e por isso que não deu diferença estatística entre os grupos utilizados tá próximo o ganho de peso também a gente viu um maior ganho de peso daqueles animais que receberam a caça negra do que aqueles animais que não estavam recebendo a gente também viu uma comparação de cepas como a gente fez para carrapatos será que existe também diferença suscetibilidade de cepas para os produtos naturais de nematório próximo aí a gente fez moncos contortos Ruan e White River são duas cepas Ruan ela é susceptível a todos os compostos sintéticos utilizados como antiamíntico e White River é resistente a todos os compostos né utilizados no mercado a gente vê que tem uma diferença clara entre atividade de acássia manjo para Ruan e White River próximo para tricostones dos columbiformes né isso daqui ele se torna quase que intermediário entre as duas cepas de nematório próximo a gente como fez também para carrapato a gente fez também o teste de proteínas sobre nematório próximo aqui leucena a gente fez tanto da casca tanto do codiledone né e do extrato total então extrato total é a casca e o codiledone de sementes de leucena e a gente viu lógico que há diferença entre o extrato total em proteínas atividade proteásica atividade quitinásica e inibidor de protease e também há uma diferença clara de atividade sobre nematórios a gente vê que o extrato total ele é bem ativo e a casca da semente não tem atividade e essa atividade do extrato total está na verdade no codiledone dos do da semente de leucena e para finalizar a gente fez também a proteômica de espigélia antiélmica como o próprio nome diz é uma espigélia que tem atividade contra nematórios agora a atividade da espigélia antiélmica contra nematórios é de metabólios secundários e não de metabólios primários como é o caso de proteínas próximo a gente pegou tanto raiz caule e folha da espigélia próximo fizemos também atividade proteásica inibidor de cisteína proteínase de quitinase e também atividade de lectina que não houve nesses casos próximo a gente viu que há uma diferença entre os diferentes tecidos da planta né então sendo que folha tem uma maior atividade o extrato proteico de folha tem uma maior atividade sobre os ovos né e sobre nematórios de uma forma geral do que os outros tecidos a gente comprovou que esses resultados não são metabólicos secundários então a gente teve que fazer um HPLC para mostrar que não tem metabólicos secundários né então HPLC focado para metabólicos secundários não há metabólicos secundários quer dizer se se houver tem uma baixíssima concentração de metabólicos secundários próximo e na proteômica a gente tentou identificar que as diferentes identificamos as diferentes proteínas né do desses três tecidos e a gente está interessado nessas 83 proteínas aqui de folha que foram as proteínas que na verdade o extrato que deu maior atividade então o nosso trabalho agora é buscar essas proteínas né e tentar ver se essas proteínas isoladas tem o mesmo efeito do que apenas o extrato como todo como conclusão só queria falar que não existe uma super planta né eu não acredito que uma planta faça salvar tudo vá acabar com todos os parasitos né eu não acredito naquelas plantas que é bom para tudo né vai desde o câncer até piolho tá então a gente tem que eu particularmente acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso a gente necessita urgente de padronização de extratos e óleos essenciais a gente tentou fazer isso né vocês viram que durante toda a minha apresentação é muito mais de padronização e a gente necessita de mais pesquisas em padronização tá e a gente necessita claramente trabalhar com formulações então como conclusões é mais o que nós deveremos fazer né para avançar pelo menos o que nós achamos que deveremos fazer para avançar cientificamente na área uma coisa muito importante é que a padronização e formulação tem que estar relacionado diretamente com custo não adianta nada a gente ter um extrato bem padronizado que esse extrato é muito caro então para algumas doenças isso pode ser utilizado mas o ideal é que a gente tenha um custo baixo na área de veterinária se a gente tem um custo muito alto isso se torna completamente inviável de um produto na área de veterinária só agradecer logicamente um grupo grande então não apenas eu como professor mas vários docentes da Universidade Federal do Maranhão Universidade Estadual do Maranhão Instituto Federal do Maranhão então um grupo que a gente trabalha muito conjunto com vários alunos então para o pessoal de fora que venham e conheçam os nossos lençóis maranhenses acho que é importante e também São Luís logicamente e agradecer também os financiadores e parceiros muito obrigado 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 professor bom dia parabéns pelos trabalhos eu só queria fazer uma pergunta desde o início da sua palestra o senhor vem falando sobre testes de extratos compostos isolados associação com metabólicos secundários diretamente nos carrapatos nos parasitas o senhor já testou com sua equipe no animal que vai receber esse extrato se tem algum efeito tóxico no animal se você já fez alguma cultura de célula ou alguma curva de mortalidade mas não diretamente no carrapato e sim no animal que vai receber o tratamento sim a gente tem alguns estudos em animais entretanto eu não tenho uma preocupação muito grande nesse momento agora eu acho que a gente está muito atrasado ainda e muitos desses compostos isolados obrigado muitos desses compostos isolados se a gente entra pelo PubCan já tem diversos estudos de toxicidade então para que que eu vou fazer mais uma vez estudo de toxicidade eu estou mais preocupado em trabalhar agora em formulações que aumentem essa minha atividade mesmo in vitro para depois passar para atividade e toxicidade dessas formulações eu particularmente acho que na área pelo menos na parasitologia veterinária é claro isso para mim em outras áreas eu também que eu conheço eu também acho que sim mas nós queimamos entre aspas muitas plantas falando que não tem atividade isso na academia porque nós não trabalhamos com formulações a gente não conhece a molécula e aí a gente aplica de qualquer jeito a gente aplica aquele aquele extrato ali ou então aquele chá aquela coxão de qualquer forma e fala que não tem atividade na parasitologia a gente tem muitos estudos muitos estudos a gente fez um levantamento um capítulo de livro mostrando a diversidade de estudos que a gente tem e que nenhum trabalhou com formulação então eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para depois avançar então muito desses compostos aí são tóxicos e a gente sabe disso mas a gente sabe que existem formulações que possam diminuir essa toxicidade agora será que essas formulações que diminuem a toxicidade ela permanece a atividade que é rapaticida então eu acho que a gente está nesse estágio agora aqui tá então logicamente que eu me preocupo com toxicidade mas eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco antes aí formulações a gente sabe que formulações diminuem toxicidade e muito né então a gente tem que trabalhar primeiro nas formulações e não dar um passo à frente e queimar uma planta ou então um composto que pode realmente ser ativo parabéns pela palestra professor Lívio excelente dentro do seu conhecimento peraí que tem um livro aqui dentro do seu conhecimento os óleos essenciais seriam melhores indicados para extração de compostos bioativos em relação aos óleos físicos é uma questão metodológica de padronização ou depende do alvo do produto assagerado é depende do alvo o nosso grupo ele vem trabalhando com óleos essenciais óleo fixos tem dependendo do alvo tem mais indicação até do que os óleos essenciais então a gente pode falar por exemplo óleo de andiroba né então alguns óleos dependendo do alvo tem maior atividade do que óleo fixo são compostos completamente diferentes é a mesma coisa o que que é melhor um óleo essencial ou um extrato vai depender do seu objetivo a gente vem trabalhando muito com óleo essencial agora óleo essencial tem algumas desvantagens óleo essencial ele sofre mais interferência do meio ambiente do que extrato não estou falando que extrato ou óleo fixo não sofre interferência também sofre tá mas o óleo essencial ele é mais sensível se você tem uma planta que tem um ataque de formiga você tem uma grande diferença de concentração de óleo essencial concentração dos compostos no óleo essencial para o óleo fixo essa diferença já é bem menor para o extrato isso também já é menor tá então eu estou falando lógico que pode ter casos de planta que tem maior diferença eu estou falando de uma maneira geral tá então essa diferença existe para óleos essenciais uma dificuldade para óleos essenciais de trabalhar com óleos essenciais em comparação com óleo fixo e dependendo do alvo você é mais indicado né você trabalhar com óleo fixo seria melhor você trabalhar com óleo fixo do que com óleo essencial tá o nosso grupo vem trabalhando com óleos essenciais certo mas não que o óleo essenciais mais uma vez eu não acredito na super planta eu não acredito que é óleo essencial eu sou cético né e eu acho que o cientista tem que ser cético sempre essa diferença entre a dose dos compostos não podem conferir resistência a farmacologia explana que praticamente todo medicamento se origina de plantas animais ou minerais como o senhor assegura que esse produto inicialmente natural não vai virar uma molécula sintética podendo ao longo dos anos ser comparado com uma medicina comercial tendo em vista que há sinergismo na molécula ativa a indústria não tentar sintetizá-las com as mesmas propriedades a resistência dos carrapatos que hoje não há para o composto natural e sim para o sintético após o primeiro contato o carrapato não pode ser resistente também a esses compostos naturais sabendo a indústria desses efeitos não pode haver uma devastação predatória como aconteceu com o jaberundi no naranhão pela NEC caso que após a molécula foi sintetizada é grande mas pertinente e eu não posso garantir nada né eu não posso garantir nada e eu particularmente acho que primeiro contra a síntese isso pode acontecer e sinceramente eu não vejo um problema muito grande nisso acontecer tá se você pegar a história dos carrapaticidas a gente tem os piretroides sintéticos do piretron né então a gente tem história dentro dentro da parasitologia veterinária que foi essa história então foi identificado o composto né da planta ativa contra carrapato e aí se tornou né sintetizaram isso eu não não acho que que esteja completamente errado tá eu acho que existe mercado que é o mercado de orgânico que tá crescendo cada dia que aí vai necessitar do sintético ou do do natural e existe o mercado que é o mercado grande ainda que pelo jeito vai aumentar um pouco mais mas que o orgânico vem tomando um pouco do espaço que é o mercado que utiliza sintético né que utiliza transgênico então eu acho que são dois mercados diferentes e há como ter lucro nos dois mercados se vai haver síntese sim pra mim pode ser que tenha tá não tenho não vejo isso grande problema o que pra mim o que eu acho é que a gente tem que melhorar a produção pecuária para que não ocorra uma pressão de mais áreas a ser desmatada isso que a gente tem que fazer tá a gente tem área de pasto suficiente para aumentar a nossa produção pecuária né existe um estudo do Pará mais de 15 anos atrás da associação dos criadores se não me engano é da federação dos criadores lá do do Pará que fez um estudo que poderia aumentar em muito a área no caso eu acho que do Pará se eu não me engano em três vezes a produção pecuária sem desmatar nem um metro a mais tá mas isso sim vai usar sintéticos então essa é é uma resposta então eu não sou 100% natural por ser natural eu acho que pode ser natural para o mercado de orgânico e pode sim ser sintético para ter um custo mais baixo e aí você utilizar né numa produção pecuária mais tecnificada se a gente pode falar né logicamente que o produtor orgânico na verdade ele é mais tecnificado até do que muitas áreas grandes a segunda parte da 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 resposta que na verdade foi a primeira parte é eu tenho certeza que esse composto vamos dar um exemplo carvacol não vai selecionar populações resistentes de carrapato não não tenho e pra mim sim vai selecionar carrapatos resistentes tá vai ser mais do mesmo infelizmente o que a gente tem que ter é cada vez mais moléculas diferentes pra gente conseguir ter uma resposta tá e aí que vem uma dúvida que a gente não tem precedente ainda sim se eu pegar uma molécula apenas como carvacol e ter um carrapaticida com carvacol pra mim vai selecionar rapidamente a gente tem alguns trabalhos iniciais agora a gente tá iniciando isso a gente quer selecionar em laboratório né um nematório resistente a um terpeno e a gente quer ver quanto tempo que isso vai durar porque isso é importante antes da gente chegar já na toxicidade a gente quer saber se selecionar rapidamente a resistência furou nem passa pra toxicidade né vamos procurar outro né eu particularmente acho que vai demorar o mesmo tanto do que um sintético agora se a gente utiliza um blend dois três quatro moléculas aí a gente não tem precedente pra falar a gente não sabe se isso vai selecionar tão rápido ou mais rápido possível tá mais fácil de controlar tá então a gente não sabe ainda como que vai acontecer isso agora que vai selecionar carrapatos resistentes sim é mutação é evolução deles vai acontecer não vamos ser extinta e pensar que produto natural é lindo é maravilhoso não é não é como eu falei até no início muitos compostos naturais são mais tópicos do que compostos sintéticos então vamos com calma também com isso tá bom dia professor parabéns sou o Victor a gente observou nessas palestras que alguns animais são utilizados no estudo ovinos caprinos bovinos inclusive se planou bem essa questão do crescimento da agricultura e a preocupação que o senhor tem em relação a isso e aí eu pergunto o senhor se existem estudos correlatos com a questão dos bubalinos que a gente percebe tem observado o grande crescimento é aqui no Maranhão principalmente na Baixada e se com o bubalino essa vegetação a flora que eles utilizam para alimentar porque se a gente pensar na questão da rusticidade do bubalino então acho que esse pacote dele evolutivo pode nos trazer algumas respostas é a gente tem poucos estudos com o bubalino existe muito poucos estudos de um lado porque o bubalino pela seleção de resistência dele ele sofre muito pouco com parasitos não que não sofra principalmente quando você pega e começa a manejar para explorar principalmente para leite os animais começa a ter uma infecção alta de alguns nematórios piolho também é muito comum em bubalinos e aí começa a ter o problema a gente não tem nenhum estudo por exemplo se tem self-medication em bubalino quem sabe os bubalinos estejam se tratando com plantas que sejam com alta atividade não se sabe não tem esse conhecimento mas bubalino é uma espécie em crescimento é uma espécie uma exploração uma exploração de uma espécie em crescimento e que para algumas áreas é muito importante tá então mais importante do que a bovinocultura então eu falo que não existe área ruim para produção pecuária não existe isso existe área que você não adapta a espécie ou a sua exploração né como por exemplo existe algumas iniciativas na Amazônia né que você utiliza árvores e pasto então aquela aquela mentalidade de pastagem que nós chamamos pastagem campo de futebol você rapa tudo e coloca capim isso tem que ser retirado da cabeça de muitos produtores e você tem que ter árvores e que esses animais se alimentem dessas árvores né e que essas árvores sejam ativas contra nematórios e que essas árvores tenham alto teor de proteína como muitas árvores tem né a folha alto teor de proteína a gente está retirando árvores que são muito boas que tem alto teor de proteína para botar uma gramínea que tem péssimo baixíssimo teor de proteína e tem baixa qualidade olha a loucura que está sendo feito por que que se faz isso porque a gente não tem conhecimento de manejo dessas espécies né principalmente nativas quando tem o que a gente faz a gente pega uma espécie de fora de fora né e coloca aqui para manejar tá a gente não tem conhecimento né até esses sistemas né agro-silfo-pastoril onde tem integração lavoura-pecuária-floresta pode ser como 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 seja né como você queira falar mas esses tipos de sistema são muito difíceis de manejo é mais fácil você ter uma coisa um pasto né que você vai manejar ali que é mais tranquilo e mesmo um pasto a maioria das fazendas não trabalham direito com esse pasto a grande maioria das fazendas que nós temos no Brasil o pasto é uma área da realidade então você vê a gente necessita de tecnologia tá de estudo e tecnologia obrigado professor vou partir para a última pergunta primeiro uma ressalva do Bionote Mato Grosso elogiando muito o trabalho questionando quantos artigos foram publicados nos últimos anos nessa linha e o Bionote parar agora referente a padronização dos extratos quais seriam os principais caminhos a serem avaliados uma vez que há as diferenças de espécies de plantas e ambientes quais fatores são determinantes para a padronização certo essa daí se tu der a mais difícil é a resposta mais difícil né quanto a gente tem publicado em média 6 7 papers por ano né nesse nesse tema tanto nematodes e carrapatos né então só buscar o látice lá tem tem vários papers nos últimos anos né em média aí tem os picos né ano passado foi mais esse ano então lógico que tem um pico mas é mais ou menos 6 7 artigos por ano que a gente tem publicado esse tema quanto ao extrato a gente falou dos artigos de 6 e 7 e aí eu venho para a resposta do extrato né então a gente tem publicado relativamente muito mas e aí é uma crítica que eu me faço e vai chegar nos estratos e aí e sim temos publicado muito com várias plantas e aí e aí eu esbarro em dois pontos que eu acho fundamental porque que a gente muda às vezes de planta então publica um paper com uma publica o paper com outra publica o paper com outra com outra com outra primeiro custo do extrato tá segundo é padronização produção desse extrato e produção de quantidade suficiente desse extrato então a gente trabalha com algumas plantas que se a gente necessitar de uma produção alta a gente tem que acabar com ela no mundo para fazer aplicação em uma fazenda em uma propriedade então o custo tem que ser muito importante o custo e o percentual de produção desse extrato percentual de rendimento desse extrato tá então se eu tenho uma planta por exemplo a gente agora já esquece plantas que estão ameaçadas em extinção esquece a gente não vai conseguir trabalhar numa planta que está ameaçada de extinção porque não vai se tornar no mercado tá então a gente pode até conhecer essa planta saber que essa planta tem atividade mas não vai para o mercado tá então a seleção da planta é muito importante é lógico que eu particularmente acho que no Brasil como um todo e o Brasil é um dos países que está mais avançado nesses estudos de plantas como parasita mas nós estamos um pouco atrasado ainda a gente está selecionando a espécie da planta a segunda coisa é solo é importante né tem um estudo até do professor do Pará com andiroba muito interessante pegando andiroba de vários locais de várias regiões do Pará né e vendo a diferença de compor composto né de composição do do óleo né isso é muito importante esses estudos de diversidade genética da planta e solo período do ano tá então todos esses é ataques de pragas então a gente não não presta atenção nisso a gente pega uma planta pensa é dessa espécie então pronto não pode não pode a gente tem que certificar aquela planta a gente tem que fazer o acompanhamento daquela planta tá senão a gente vai ter extratos que a gente não tem uma certificação que a gente não tem certeza tá então a gente tem diferenças em óleos essenciais muitos óleos essenciais tem da hora do dia da coleta se você coleta de manhã é uma coisa se você coleta meio-dia é outra se você coleta à noite é outra tá então não só de óleo essencial mas de extrato também né então o exemplo mais característico disso é o extrato do que é produzido o axéflam né que foi o primeiro medicamento fitoterápico né no Brasil e que ele tem diferença de coleta se você coleta de manhã né até 6 horas viram que tem uma maior concentração do composto ativo então isso é importante hora né solo tipo de solo né a gente não tem estudos de tipo adubação então aí vem os químicos falando ah necessita de tal molécula pra rota né deste composto então será que se a gente adubar essa planta com mais nitrogênio ou menos nitrogênio mais fósforo sei lá porque será que aumenta a atividade isso será que aumenta a produção desse composto então é uma caixa preta muito grande mas que tudo pra mim começa com a seleção da planta através de custo tá se você tem uma planta que produz pouco por exemplo existe raiz que é altamente afetivo eu vou matar a planta de raiz se não for um tubérculo não faz sentido tá não vou matar a planta pra tirar a raiz então folha e casca nessa ordem folha primeiro casca né então por exemplo tem alguns artigos que a flor do caju tem uma atividade muito forte contra algumas doenças agora flor do caju pensa isso em larga escala então sabe então a gente tem que tomar muito cuidado nisso por isso que a gente tateou muito e a gente continua tateando às vezes a gente vai por um caminho opa peraí aqui não opa por aqui não né então eu acho que tem muito caminho ainda pra ver e tem muitas áreas novas também pra despravar tá como por exemplo a gente falou de plantas mas tem produtos de fungos produtos de bactérias né a ivermectina é de uma bactéria é um produto de uma bactéria então imagina a diversidade que a gente tem na Amazônia de fungos e bactérias imagina a quantidade de compostos que seja possível e com possibilidade de baixo custo né porque você pode produzir in vitro tá imagina a possibilidade que tem imagina a possibilidade de coisas que a gente tem disponível mas que a gente não não trabalha ainda a gente tá tateando a gente tá numa caixa preta ainda tá professor duas perguntas e uma e a gente encerra quais os entraves pra que essas pesquisas sejam aderidas pelas grandes empresas pergunta 1 e pergunta 2 esses compostos isolados seriam eficientes também em outros grupos de vertebrados como por exemplo na epitofauna ou ave fauna silvestre primeiro a indústria custo primeira vez que eu sentei com a indústria né aí ela me perguntou aqui onde que eu compro e qual o valor aí eu peguei e levantei ó depois a gente conversa onde que compra a gente tem que induzir toda uma cadeia produtiva tá então isso é é primordial pra indústria a indústria não quer induzir ela não vai induzir uma cadeia salve raríssimas exceções indústria farmacêutica eu nunca vi induzir cadeia produtiva tá eu nunca vi eu vi produzir a indústria produz né como o caso do de Aborundi né em Barra do Corda da Merck tá ela pegou e depois fez acordo né mas ela induziu uma cadeia assim é muito difícil isso acontecer tá então custo e produção esses são dois pontos que a indústria esses são os maiores entraves a gente na academia a gente não liga isso e muitas vezes eu também não ligo pra isso porque eu tô interessado com o conhecimento científico mas para a indústria se a gente não trabalha com custo e produção quantidade não vai tá a segunda desculpa o que se os compostos isolados seriam eficientes também para outros grupos de vertebrados como por exemplo a eptofauna e a avifauna silvestre sim contra parasitos né sim pode pode sim alguns desses terpenos por exemplo já tem comprovação de alguns parasitos de peixes atividade contra parasitos de peixes tá então tem muitos desses terpenos que são ativos também contra outros parasitos são tóxicos sobre não sei se foi essa pergunta se são tóxicos para répteis né e aves silvestres pelo que a gente conhece a maioria desses isolados que a gente trabalhou desses terpenos isolados não são tá pelos testes de toxicidade que foram feitos até hoje tem vários que são liberados é por exemplo carvacrol é liberado pelo FDA nos Estados Unidos para alimentação humana tá carvacrol é liberado pelo Ministério da Agricultura para alimentação de aves tá porque tem uma atividade é timol também é liberado para alimentação de aves né então tem uma segurança muito muito alta em alguns desses terpenos outros extratos que a gente testou ou outros terpenos tem uma toxicidade um pouco um pouco maior do que carvacrol e timol por exemplo mas mesmo assim tem baixa toxicidade isso vai depender de cada molécula né de cada composto tá então vai depender muito de cada composto professor obrigado pela palestra estou muito agradecidos em nome do Bianotti muito obrigado obrigado eu que agradeço obrigado e aí a gente tem um tchau que a gente tem um e aí a gente tem um Obrigado. 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 Obrigado.